Música Olha só galera, essa semana tá demais, tá sim de promoção a preço de banana Olha só, conjunto de rock esporte, olha só masculino, feminino, tudo só R$19,99 é muito barato Olha só, vela palito, vela palito, se enganei o olho aqui ó, vela ecológica, isso mesmo, sabe quanto quilo, sabe quanto é R$9,99 R$9,99 o quilo é barato pra caramba e não acaba por aí Olha só, Alfazema, Alfazema, só R$1,99, tá muito barato E os pretos velhos, onde é que fica, olha aqui ó, banquinho de preto velho Só R$19,99, só aqui na Casa do Cigano É festa, é aniversário Corre Casa do Cigano, a maior e melhor loja do Brasil Olha aí, compartilhe esse vídeo e concorra a um jogo de atabaque igual esse daqui Nesse adversário da Casa do Cigano você não pode perder Informações 011-2649-2065 011-2649-2065 Ou www.casadocigano.com.br Corra, corra galera que é barato pra banana Corra, corra galera que é barato pra banana Corra, corra galera que é barato pra banana